Mas há uma outra questão muito importante a ser colocada, além da desmilitarização. É preciso democratizar, é preciso que os conselhos populares, os conselhos comunitários, elejam os comandos. Os comandos têm que ser eleitos pela população. E os comandos administrativos, não operacionais, operacionais pela população. Os comandos administrativos pela tropa. A tropa elegeu os comandos administrativos, a população elegeu os comandos locais. Assim como na educação também deve ser feita. Essa coisa de indicar o diretor politicamente, isso é uma luta antiga da educação, que tem que ser eleito pela comunidade escolar. E assim em todo serviço público. É preciso ter a lógica do Conselho Popular funcionando. Então o comandante da corporação seria eleito pelos policiais militares, isso? O comando administrativo pelos policiais militares. E o comando operacional, cada comando local de polícia em cada local, cada companhia, batalhão, todos os locais, destacamentos, eleito pela comunidade. A comunidade tem que aprender a fazer essa escolha. Capitão, qual a sua opinião sobre essa política de armamento da população civil, que é tão defendida pelo governo federal atual? Como que o senhor vê isso na sua opinião? Isso mais ajuda ou mais atrapalha o trabalho do policial? No formato que é feito hoje, o problema não é tanto do trabalho do policial. O problema é um problema de luta de classes. Nós temos uma violência no campo enorme e ela está relacionada à propriedade sobre a terra. Esse é o fato. Esse é o fato da disputa de terra no campo. Certo? E essa é uma luta histórica que não é resolvida. Então o que está sendo feito é armar uma elite rural. O povo tem acesso às armas? Não. O povo não tem nem dinheiro para comprar isso. O povo não tem dinheiro. As taxas são altíssimas. As armas são caríssimas. Então não existe essa conversa de que mudar a legislação para o povo ter acesso às armas. O que foi feito foi o contrário. Ele dizou-se o acesso às armas e garantiu o acesso às armas apenas a essa elite financeira. Então isso daí não resolve nada. Agora o direito às armas, sim, a classe trabalhadora tem que controlar as armas. No sentido de controlar as polícias, no sentido de controlar as guardas municipais, que foi mencionado antes aqui pelos conselhos populares. Controlar tudo o que ela produz e tudo o que está a serviço do país. Controlar tudo o que ela faz. 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 Controlar tudo o que ela faz.